Vamos começar rapidinho, voltamos já? Não saia daí, não pegue nesse controle remoto. Solte, solte o controle, solte. Se você for ver o que está passando no Datena, no bate, ou a novela, ou qualquer coisa, agora, sua televisão vai dar um tiro. Ela vai pegar fogo, ela vai cair da parede, vai cair em cima do home theater. Vai pegar fogo no sofá, no micro-ondas, vai dar curto-circuito na geladeira, no liquidificador, secador. Olha, o batedeiro, onde tiver energia, vai queimar tudo. Até as luzes de LED do Natal. Calma, calma, tome logo um cafezinho, se acalme. E se tiver o que? E se a pessoa tiver 10 terceiro? 10 terceiro salário? Vai torrar também. Volta já. Acunha Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Você anda muito mal criado para o meu gosto, tá? Diga, eu recebo. Eu recebo. Vamos ao réu de janeiro. Um miliciano, conhecido como Caixote, morreu. Ele teve o carro metralhado na zona oeste da cidade. Rodrigo Assis fala ao vivo, o amor está no ar. Boa noite. Caixote foi pro caixão. Obrigado, Rodrigo. Metralharam o Caixote, ó. Caixote foi pro caixão. Nem a mãe sabe onde ele está, nem o pai. Menino faz o que o pai não vê. É incrível. O pai e mãe é o último a saber. Vem aí o TV Fama. Vambora? Vamos. Curra lá. Vamos cantar música que é sucesso. Nas escolas, nas igrejas, na Febem, Fundação Casa. Vamos cantar? Vamos. A cunha, Renato. Fábio, do Clube de Tiros, Zona da Mata. Dia 18, se queira elenco aí em Palmares. El, 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 todo maconheiro dá o anel. Que mãe, velho, bari? El, 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 todo maconheiro dá o anel. E yoga, 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 todo maconheiro dá o boga. Que mãe, velho, yoga, yoga, todo maconheiro dá o boga. Iu, 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 todo maconheiro dá o boga. Everybody. Iu, iu, iu. Todo maconheiro dá o boga. Todo maconheiro tem risqueiro Todo maconheiro tem risqueiro Todo maconheiro queima o dia inteiro E todo maconheiro leva o amigo do chuveiro Todo maconheiro leva-me no chuteiro Todo maconheiro surf o dia inteiro Todo maconheiro surf o dia inteiro Vamos lá, todo... O skate também não leva El, el, el Todo maconheiro pau Vai embora, vamos lá todo mundo El, el, el Todo maconheiro pau Errei o último histórico Agora sim, lindo demais Olha, se você quer este elenco na sua cidade Um show beneficente, né? Uma despedida, despejo de família, alguma coisa assim Contrate a gente através do nosso e-mail Que vai ser colocado na tela Olha! Tá sensacional, hein? Pedir foto, deu certo, não foi? Não, tá aparecendo um programa de televisão Olha, este aqui é um e-mail só para negócios, tá? Para negócios, aqui é só para clientes Contato, arroba, se queira.jr.com.br Vamos lá, conversa com a nossa produção, com a nossa turma Eles tem um preço excelente Excelente E nós vamos levar o elenco inteiro para a sua cidade Imagina, olha Imagina É sucesso garantido Olha, toda cidade que a gente foi Não volta mais Não é? É, mas a gente tenta Não é não? O que é que custa? É Vai que dê certo, não é, Alice? Pois não? Algumas cidades a gente foi duas vezes por insistência, não é, Alice? E deu certo, mas graças a Jesus, né? É casa lotada, não a gente vai Olha, pera O Whindersson Nunes é O Whindersson não topa Tirulipa topa Mas nós topamos a metade A metade A gente meio topa Meio, meio topa Entendeu? Porque o Whindersson ali é recordista O Tirulipa também E outros Mas nós que meio topa Meio, meio, meio Mas está bom assim Oi? Pessoal, novidade Dia 31 de dezembro Preste atenção Você que é cantor, calouro Atenção Você quer vir para cá Assistir o primeiro programa ao vivo Todo mundo vai ter auditório Oé? Dia 31, auditório livre É o último programa do ano Do ano Do ano, da vida da gente não A clássica palavra Dia 31 é o último dia do mês Sério? Sério? Dia 31, falando sério Agora pode tirar o e-mail já Já vendemos o produto Dia 31 31 de dezembro O programa O último programa do ano Vai começar às 5 da tarde Lógico, horário de Manaus 18 horas, horário de Brasília Mas, por ordem de chegada Só vai entrar Quem chegar É não, é quem não chegar Quem estiver aí na portaria Receberá uma pulseirinha Para entrar E assistir o programa aqui Ah, e quem quer cantar Siqueira Você é cantor Você é caloura Você é calouro Você sopra Uma flota pela venta Você imita Seu papagaio Canta alguma coisa Um hino nacional Você sabe fazer mágica Faz a cobra subir Olha, venha para cá Sexta-feira Dia 31 É uma sexta-feira É uma sexta-feira 4 da tarde Se você canta Tem que chegar aqui Às 4 da tarde Se você toca Algum instrumento Siqueira Eu quero tocar um violino Sabe? Eu quero tocar um pistoma Corneto Um trombone de vara Um bumbo Um zabumbo Eu quero fazer uma dança Eu sei dançar Siqueira Uma dança africana Baiana Cigana Um bando Alguma coisa O que você Um ponto de macumba O que você quiser fazer Pode vir Sexta-feira Dia 31 Por ordem de chegada Tanto para o público Como para os artistas Que queiram se apresentar Nesse dia Por quê? Quando você se identificar Vagas limitadas Vagas limitadas Então nós temos um limite Logicamente né É parecido com o do 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 Lá do Gustavo Lima Mas dá Mas dá Tá lembra? Então Entenderam a ideia Qual é? Dia 31 Sexta-feira Último programa do ano Nós vamos fazer um showsaço De calouros No Canta Uma Pra Mim Fim de ano Tem prêmios? Não Tem lanche pra galera? Não Não tem nada É só pra você assistir o programa Então Venham Participem Se você é artista E faz qualquer coisa Malabarismo Anda na bicicleta Uma roda só Faz o que você quiser Passa a garrada do cipó Feito tazã Qualquer coisa Polidense Qualquer coisa Venha pra cá Não tem inscrição não Ah eu vou logo me inscrever Não adianta Não adianta É ordem de chegada Chegou aqui na sexta-feira Quatro da tarde Tem que já estar aqui Pra ser catalogado Pra receber um nomezinho Ser revistado Logicamente né Segurança total Não é verdade Entendeu 31 Gostou Gostou Então Vocês estão convidados Tá bom Canta uma pra mim Fim de ano Melhor do que o show da virada Melhor do que o que que eu Canta coisa É ou não é Verdade Vamos tocar uma música Pra ir pro intervalo Vamos E o que que vai acontecer Dia 25 Dia 25 Imperdível Ao vivo Direto do Engenho Galo Neste canal Aponta o canal Aponta o canal Aponta o canal Aponta o canal Siqueira Júnior Esse canal no Youtube Dia 25 Senhoras e senhores Um show Um jantar de Natal Inesquecível Na sua casa Acunha Renato Quer patrocinar o show Tem a mão tocando Olha lá Aqui ó Aqui ó Arroba Contato Arroba Quer anunciar nesse show Quer no telão de LED Nas exceções Né Nos breaks Nos breaks Vai ser sensacional Vamos para o intervalo Cantando Uma música Que é sucesso Na boca da criançada Vem me dar um baculejo Cancelados do piseiro Sou muito assanhada E adoro um babado Fico excitada Quando vejo um delegado Vem me algemar Que eu te dou um beijo Vem meu delegado Vem me dar um baculejo Abre os braços Dá uma viradinha Mãozinha na parede Empina a gotinha Olha pro lado E solta um beijo Vem meu delegado Vem me dar um baculejo Vem delegado Vem me dar um baculejo Vem delegado Vem me dar um baculejo Vem delegado Vem me dar um baculejo Voltamos já Brasil Ei, tem vergonha? Pai de família.